ai meu deus meu senhor deus que que aconteceu? não explodiu ainda não noooosssss transformou em gelo esse aqui foi da hora esse aqui foi bom em, olha só ele é igual em o Mike, você quer brincar na neve? Fala galera, beleza? colou aqui to aqui junto com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck? Pedrinho Fala galera, o que é o Mike? E ai galera, beleza? E ai galera, mas aqui é o Eric é o fim do cara né o cara é realmente frio então galera, isso ai foi uma piada o cara do interno do cafeinado não vamos dar pensão eu nem vi o cafeinado o cara andando fazendo ta chamando não, você quer fazer aquela som o cafeinado chamando novinha ta me vendo aqui ó e ai galera isso aqui é um manico isso aqui é um manico imagina um cara no beco vestido de homem aranha vem cá eu acho que eu corria mais que o homem aranha só galera só quem viu o vídeo da ilha sabe o que eu to fazendo então vê ai quem não viu hein o vídeo é muito bom mas galera, a gente ta todo mundo reunido aqui pra gravar mais um vídeo de TNT Wars eu sei que a gente já gravou vários e vários vídeos de TNT Wars fazia tempo que a gente não trazia TNT Wars mas esse TNT Wars é diferente né sim galera, esse TNT Wars tem um mod é um mod que são várias nossa, milhares de TNTs são umas 40 novas TNTs e ai que ta galera vai meio que jogar cenário aqui com essas TNTs super destrutivas e legais exatamente galera, vai ser bem da hora a gente obviamente tem um número limite de TNTs especiais que a gente pode utilizar além também de uma quantidade específica de cada TNTs, existem TNTs que a gente infelizmente não vai poder utilizar pra manter ai como que a gente pode dizer senão o TNT é tão forte que destrói e uma TNT que explode então a gente teve que deixar uma de lado e tal mas no final das contas a gente vai usar várias e várias TNTs boas então galera, vamos falar quais vão ser os times aqui que vão estar jogando qual é o seu time? o meu oeste e o Davi, dois ânculos mas tudo bem né vai ter a visão do JB não, você vai ter a visão do JB que vai estar na descrição do vídeo então acesse, eu to mandando acessar mesmo to mandando, to mandando vai lá, escreve no canal JTv vai lá se inscreve e fala assim Easy no chat Enfim porque o JTv é Easy vim cá, vim cá eu acho que você vai ser um âncora eu acho que vai ter uma morte e nem começou o jogo verdade e o meu time do Mike qual é o time das estrelas o time dos campeões aqui é o PactW que eu fui na do Mikael porque a gente é conhecido como os maiores jogadores da América Latina é sim só que não né só que não eu to com esse tipo do Tony Ramos aqui é o Mike Chubacca infelizmente essa parte da América Latina galera é um erro de cálculo que deu e o Mike a gente sempre perde o TNT War a gente ganhou acho que duas vezes depois perdeu 600 enfim e vai perder 600 não é porque a galera sempre fala assim será que o Peck e o Mike vão perder dessa vez ou vão pelo menos conseguir chegar perto da vitória tá ligado vamos perder de novo né esse mapa aqui foi feito pelo Cono tem o selo de qualidade freeboy então é confiável não foi feito pelo Tomahawk build sim que é a build do Cono que tem o David Orp como participante e o Erich eu acho que é o cara que fica quebrando enquanto os outros ficam construindo o Erich não sabe nem o que tá fazendo aqui o Erich só nem que ia Tomahawk mas enfim vamos começar o mapa vamos começar o mapa então vamos lá vamos ver a partida aqui ó a gente chega aqui quando tiver todos os times escolhidos e estão ai o Cono o Cono não vai jogar galera infelizmente se o Cono não participasse ficaria 4 contra 3 era pra ser 4 contra 4 e era o Cono e o Batista que iriam participar só que o Batista não pode nem e daí o Cono vai expectar a partida então aqui galera pra começar aqui o mapa do TNT Wars sim bora ó Mike aqui nesse baú já se a gente abrir a gente vai ver todas as TNTs especiais que a gente pode utilizar eu vou passar esse poderio pra você já que é o cara que mais manja aqui da gente entre o Oma Aranha e eu e o Cafeinado no caso do Oma Aranha eu vou começar com essa free stand isso aqui é só pra fazer um teste ok boa ó eu vou pegar a resedições aqui que são especiais vou pegar uma vaporagem que tem bastante aqui botão eu vou pegar aqui também uma armadura que provavelmente o Cafeinado vai acabar matando todo mundo aqui uma hora ou outra é verdade eu matando todo mundo galera eu sei se pode parecer estranho mas o Cafeinado é capaz de coisas que nem o ser humano consegue compreender ainda o ser humano compreende muita coisa em com o Cafeinado tem coisa que o ser humano compreende a compreensão mas enfim vamos pegar aqui também uma pá que era a dor de armadura aqui? mano o Cono fez um negócio completinho dessa vez hein ainda bem o Cono tá esperto hein o Cono tá esperto né Mike tem água aqui só que não tem bloco o Cono quer que a gente minere os blocos é isso mesmo? não acredito nisso não tá um grado não olha eu acho que já tem tem bloco sim tem bloco sim tem bloco sim tem bloco sim tem bloco do além galera essa aí é a voz do além a voz do além tem bloco sim que o bloco tá na sua esquerda hummm tem bloco mesmo tem bloco mesmo o Cono voz do além Cono voz do além me perdoa vamo lá então Mike vamo lá eu vou testar aqui ó onde você vai testar Freez TNTs? quer testar na primeira? vamos começar com aqui ó quero testar na primeira eu quero começar com vamos ver primeiro se esse negócio funciona isso aqui tem um selo de qualidade combo mas eu não sei se enfim peraí vou testar uma TNT normal ver se tá ajustado hein vai lá ok funcionou ó vamo ver funcionou Mike funcionou Mike vai lá vai ó eu vou botar aqui as TNTs normais pra carregar ok porque é só a diferente ali que vai ser disparada não bota aqui nesse aqui pode colocar? pode agora pegue aciona mais funcionar? pode ai meu deus do céu meu deus o que que aconteceu? ala 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 não explodiu ainda não nossa e您 silver transformou em gelo esse aqui foi davore esse aqui foi da hora in olha só o leto é igual in oh Mike cê quer brincar na neve?? essa daqui oh temffe aí que sua fase primeiraって essa аетество m defensear realmente delas e� se o cara fizeram aquelas 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 aquisiões de lava gigante Entendeu? Sim. Então, eu... Oh! Abriu um buraco ali já, hein? Vamo abrindo. Sim, eu vou pegar mais TNT aqui, ó. Vou pegar mais TNT aqui. Pra gente poder ter mais. Mike, cê quer testar uma TNT aqui chamado Woodhouse? Peraí, agora... Vamos, pelo menos a gente vai um buraco ali. Ih, rapaz. Tado lá e fazer outro canhão, hein? Esse canhão aqui já tá muito bom, não, hein? Ó, Mike, eu tô pegando aqui mais algumas coisas. Então, se quiser fazer algum outro canhão, a gente pode começar, galera. Porque quem vai retornar aqui, Mike? Quem vai retornar das cinzas? Tuero! El duero! La vida! Ó, os caras tentam atacar uma TNT ali, mas batalhar num lugar mais aleatório. Vem aqui, vem aqui, ó. Vamo ver essa Woodhouse aqui, que que ela faz. Aciona aí, aciona aí. Acionar. Woodhouse? Casa de madeira? Meu Deus, alguém morreu já. Alguém desabou ali. Nossa, alguém morreu. Contou, hein? Contou como que eu, hein? Ué. É, eu acho que eu tentei não dessa Woodhouse não. Ele já também já morreu. Bugou o bloco. Jato ia morrer? Bom, se bugou o bloco eu não contou como... Ah, bugou não, hein? Bugou não, hein? Acho que ele se matou, hein? Mas se bugou o bloco, tudo bem. Se bugou o bloco eu também não ia mentir, então ele pode continuar ali, não perdeu a vida. Não confia? Não confia? Enfim, ó. Vamo vim pra cá. Vamo subindo já, hein, galera. Vamo subindo já, hein? Tá bom aqui essa posição, hein? Sobe de início, hein? Que que cê acha aqui onde eu tô? Ué, Mike? Cê tá me copiando aqui na posição? Ô, Caféado, vem cá nessa posição. Olha, eu vou... Cadê a posição? Cadê? Pera aqui, ó. Eu vou falar aqui pra ele. Não contou essa sua. Só pra depois não ficarem com dúvidas, ok? Mike, a gente vai fazer uma TNT que dispara igual aquela lá, sem os repíteros. A gente vai fazer uma TNT, aquelas que a gente faz largona. Vamo fazer a clássica, né? Qual que é a clássica? Vocês fazem a clássica aí. A clássica é aquela normalzona, a normalzona. Ih, rapaz, moço, eu preciso pegar o slab, hein? Cê pegou o slab? Aqui, ó, Mike, o que eu fiz aqui, ó? Pra ajudar o C, né, Mike? Pra ajudar o C aqui, Mike. Ajudar o C, Mike. Vamo fazer isso aí, você é esperto, hein? Meu nome é Sandro Lemberg. Vamo lá então. Ó, eu já fiz o slab. Qual que é a normalzona? Ah, tá, sei qual que é a normalzona. Onde eu vou fazer? Pode fazer aqui nesse lugar? Vou fazer aqui no lugar. Aí, galera, normalzona. Tem tempo que eu não faço aqui, não tem tempo, eu até esqueci, hein? Também. Mike, só olha aqui pro céu que cê vai ver a obra-prima que vai surgir. Onde, C, Fernando? Olha aqui pro céu que cê vai ver a obra-prima que vai surgir. Mike, bota a redstone aí, moço, bota a redstone. Botei redstone, não botei redstone. C, Fernando, você não pode subir acima do muro, não. Mostra, C, Fernando, você tá indo muito alto, C, Fernando. Calma aí. Eu tô no nível do muro. Vota! A gente tem que subir conforme o tempo. Tem que subir devagar, devagar, senão perde a graça. Porque se a gente subir lá no máximo e tacar TNT, a gente já mata todo mundo. Calma. E a graça é dificuldade. Me segura, me segura. Cheguei. Me segura. Nossa, hein, meu filho. Eu já ia colocar um bloco aqui, hein? Você ia me matar. Vê se tá alinhado aí, vê se tá alinhado. Eu não sei se... Peraí, peraí, peraí. Por que cê botou água aqui, Mike? Não, peraí, peraí. Pega um balde. A água tem que ficar sobrando aqui, ó. Ai, peraí. Caraca, moço. É aqui que é que eu tenho que ficar, ó. Ihhh. Perdoa, hein, galera. Desculpei essa burrada, hein. Pode ir, moço. Pode ir. Olha, Mike, eu não vejo nada errado. Fica nesse lugar aí, ô Homem-Aranha. Vai. Qualquer coisa que tá com a minha telha, ele segura. Vamos ver, ó. Vamos fazer uma primeiro só pra fazer um teste e ver se funciona. Ih, não deu certo. Não, mas não. Foi bom, foi bom, foi bom. Sabe por quê? Ai, cai. Peraí, tem escada aqui não? Vou achar a escada aqui. Voz do Além? Tem escada? Vou fazer uma aqui do lado. Vai na chamada que eu contactar a Voz do Além. Café Nato, tô tentando aqui, hein. Eu quero uma escada, mano. Café Nato, cuidado, Café Nato. Calma, calma. Tô aqui, bom. Ó, foi bom, hein. Tô aqui, tô aqui bom. Eu não senti isso. Ô, e essa Grove TNT? Que que isso aqui é? Será que a gente testa? Café Nato, é que a gente testa? Espera, vamos ver primeiro se você consegue chegar lá, né? Vai, vai, vai. Espera o Mike chegar. Não, testa que eu tentei primeiro. Vai se negócio buga no caminho, não alcança. Cheguei, cheguei. Meu Deus! Chegou, chegou! Qual que é a Grove TNT? Vamos testar a Grove TNT. Só uma a gente bota? É desse lado, Café Nato, que chegou? Foi, foi, é essa daí. Pode ir, moça, pode ir. Vai. Sai de aqui. Vai Mike, vai Mike. Nossa, bateu um... Vai, bateu na trave. Criou ar, foi. Criou uma matazana ali. Criou muito. Caraca. Que que é, Grove TNT então? Ou é, mata... Joga mais, joga mais, joga mais. Que raiva, eu achei que ia dar certo. A gente tinha que ter botado várias groves. Eu tinha, não. Eu tenho a Meteoro, a Woodhouse. A gente tem várias para testar ainda, hein? Vamos lá, hein? Obrigado, hein? Nossa! Acertou, hein? Acertou mesmo. Por que tem vezes que acerta e as vezes que não acerta, hein? Espera aí que a final... Vou lá pegar mais uma level de TNT, hein? Vamos ver o que a gente pega aqui. Bom, ó. Eu tenho Custom TNT, galera. Essa Custom TNT é a única que eu sei mais ou menos como funciona. Como ela funciona, Custom TNT? Ela pode ser qualquer tipo de TNT de todos os mods do Custom TNT, entendeu? Qualquer uma. Ela é aleatória, entendeu? Pode ser uma rara ou uma comum, tudo faz. Vamos até... Você jogou ela já? Nossa, mas que tamo quebrando ali, mas que tamo quebrando. Tamo conseguindo, hein? Peraí, tá. Eu trouxe uma TNT nova aqui, hein? Peraí. Não aciona ainda não. Vamos colocar essa aqui, ó. Qual que é essa aí? Sazu, que é X5. Ui, aí é BGS. BGS. Não sei. Mas vamos lá, hein? Pode acionar? Vai. Meu Deus, tô com medo. Toma com medo da X5. Nossa Senhora. Olha lá, olha lá. Nossa! Nossa! Caraca! Caraca! Os caras estão muito assim. Vamos subir mais. Vamos subir mais, Mike. Que a gente pode daqui a pouco usar a freeze tem, Mike. Pra tirar essa água que tá escorrendo já da ilha deles, hein? Coloca uma... Eu tenho ela aqui. Eu peguei um monte. Coloca água aqui em pack. Coloca água aqui. O que? Pra você fazer um lançador aqui? Não, aqui ó. Que que é isso, Kofenado? Que que é essa, Mike? Peraí. Ah, botar água aqui? Essa é a de tirar água. Vou testar, hein? Bota água aqui, Kofenado. Só pra proteger qualquer coisa. Aí vem, vem. Fica na água. Fica na água. Olha lá. Hum... Vai ter embaixo. Mas pensando bem. Tirar água lá embaixo, hein? Funcionou, funcionou. Mas a água voltou a descer, né? Não, mas... Se for pensar... Se a gente tirar a água, quando eles caírem, eles vão conseguir voltar pelo fluxo. Então a gente já sabe. Verdade, hein? A gente já sabe de alguma coisa. Vamos então nesse lugar alto que o Mike... Que a Kofenado fez e o Mike tá indo de novo, né? Vamos lá, então. Você tem escada aí? Ih, rapaz. Vai que não tem escada, mas eu tenho uma coisa chamada Broco. Tá certinho, hein? Já viu um homem sem Broco? Ó. Ó a Sonara, hein? Ih, rapaz. Galera, daqui a pouco, galera. Quando a gente sentir um poderzão de... El Bufalo. Vocês vão saber o que vai acontecer, hein? Galera, eu nunca vi um El Bufalo com essas TNT diferentes. Eu quero ver é hoje. Eu também, hein? El Bufalo, tá me ouvindo? Me ouvindo, El Bufalo? No Céu? Céu. Ih, ghi. Só uma score no time, galera, isso aqui eles é isso aí. Aguinha agora. Ah, o que é que é isso? O cara é vida louca. Nossa, o cara sobe com os campeonatos da vida louca também. O cara quer ver isso aqui, eu gosto de ver. Pronto, galera, estamos fazendo aqui as TNTs normais. A gente está fazendo por enquanto, por que a gente está... Peraí, peraí, peraí. O que é? Ah, não, nada. Nada. Olha o que eu achei. Peraí, vamos colocar essa química que eu tenho TNTs pra testar. Não, não, vamos testar, peraí, você quer testar mesmo? Vamos testar sabendo que a gente vai acertar pelo menos alguma coisa. Vai que bate e desce lá no infinito. Sim, vamos primeiro ver normal. Pode ir. Vai, pô. 3, 2, 1. Meu Deus. Boa, boa, vem aqui, vem aqui nesse cantinho. Ó, viu, não ia dar em nada, ainda bem que a gente testou antes, hein. Tá, peraí, tira esse aqui do lado, eu estou me confundindo, ó. Quer dizer assim. Peraí, vamos fazer esse aqui mais largo? Vamos alargar, Mike, você quer alargar, Mike? Vamos alargar, vamos alargar. Vamos botar um largador nisso aqui, galera. Vamos fazer isso aqui, ó. Largador? Sim. Quantos meninos? Não sei, não entendo muito. Quantos meninos? Uns dois meninos. Tem, né? Tem. Tem, 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 td. Entendeu? Entendeu? Nossa. Tipo, sei, o que eu faço. Caraca. É o Homem-Aranha mesmo, né? É o Avenger, é o Avenger. Avenger. Por que você foi preso? Foi recusado no Avenger. Até parece que ser recusado no Avenger, não sei, é o motivo de ser preso. A Avenger você vem fold, aí, ó. Caraca. Hoje eu tô bom, hein. Alguém mata eu, por favor, hein? Alguém? Dá um tiro em mim logo. Ó, eu botei os botões aqui. Você não vai não, vai? Ah, a Aga não vai chegar aí, não. A Aga não vai chegar aí, não. Alguém tem Aga? Ih, rapaz, peraí, isso aqui tá errado aqui. No meio não, que é o Avenger. Peraí, peraí, alguém... Nossa, você é maluco, Afenado? Coloca água aqui, ó. Esse canhão aqui, ó. A Aga não fica bem aqui, no meio, ó. É mesmo, é mesmo. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aí, boa, aqui, ó. Coloca a água no meio. É aqui, ó. Água tem que ficar aí, ó. Tira, tira, tira. Viu? Aí, a água ficou aqui, ó. A gente bota isso aqui, ó, nas laterais, ó. Rapaz, esse trem tá errado aqui, hein. Pronto, agora foi. Ó, abriu um buraco. Vamo, vamo, vamo. Vai, 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 vai. Tá em cima do Mike, tá em cima do aí, boa. Vai, vai, vai. Coloca, coloca, coloca a TNT, coloca a TNT. Vai, aciona, aciona. Peraí. Calma. Vem cá, aciona, aciona. Não sei, tô nervoso, tô nervoso. Ah, posso acionar, posso acionar. Vai, vai. Peraí, bugou aqui pra mim. Vai, vai, vai. Bugou aqui pra mim. Aciona, olha no topo. Meu Deus. Vamos, bugou, bugou, bugou. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, os peques vão acionar, eles vão acionar. Caraca, destruiu o nosso TNT, destruiu o nosso canhão, Mike. destruiu isso aqui de cima? Joga mais, joga mais, vou jogar mais. Eu tô reparando, tô reparando. Separa que eu vou armando aqui, armando aí, cara. Tô armando, tô armando. Ok, ok, eu tô fazendo uma escadinha aqui pra ver se tinha bloco ali. Pode ir, pode ir. Pode, pode. Vai, 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 vai. Puts. Nossa. Nossa. A gente não se chama tendo muito ali, eu acho que tem que... Eu vou soltar o TNT, é agora. Não, mas a gente tem que ser certeza que a gente vai acertar os caras, Mike. Se a gente gastar, vai acertar, vai acertar, vai acertar. Confira em mim. Peraí, só aqui o que eu tentei? Mike, quebra. Só, só, só. Eu vou... Meu Deus do céu, eu acho. Peraí, eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, Mike. Vai, agora. Droga, droga, droga. Ai, meu Deus, você não pode ser. Vai, 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 vai. Cadê aqui o que eu tentei, Mike? O que você vai botar? Tá aí, já, tá aí, já. Então, já aí. Acho... Quase, hein. Eita. Nossa, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Acertaram aqui? Acertaram. Nossa, o que aconteceu? Eles acertaram? Nossa. Acertaram. Acertaram, acertaram, acertaram. Caraca. Caraca. Essa foi boa infatividade, mas eu tenho que dizer que mataram a gente. Mas eles explodiram lá também, eles acionaram antes de errado. Eles acionaram antes de errado? Mas eles mataram também? Acho que sim. Deixa eu ver. Morreu todo mundo então, perigo cafeinado. Não, morreu não, eles estão na água. O que aconteceu com eles? Eu nem entendi. Bom, vou tentar explicar pra vocês. A voz do alien surgiu de novo. Vai aí, vai lá, fala aí. Bom, o Davi foi ativar o canhão de TNT deles e deu errado, explodiu tudo, tudo mesmo. E o canhão de vocês que deu errado, matou vocês também. Nosso canhão deu errado? Por que nosso canhão deu errado? Não vi, só sei que explodiu o seu também. Ah, deu errado não, isso é inveja, hein. É inveja. A voz do alien tá com inveja. É, a voz do alien tá com inveja. Bom, se vamos jogar a vaporizer pra vaporizar ou não, eu tenho que subir mais, hein? Nossa, tá mais baixo. É, a gente tem que subir mais, vamos subir mais, vamos subir mais. Vamos subir, vamos subir até o máximo dele. É, então o marco a gente pode subir, galera, é no risco aqui de onde tem o telhado. Como pode auxiliar a gente pra ver se a gente tá na altura máxima, na altura permitida, se tá ultrapassando, enfim. Que tá bom, hein. Que tá bom. E vamos lá, deixa eu ver quantas vezes a gente morreu. O máximo é três, né? Em cinco. A gente morreu só uma. Ou depende, se não me engano a gente vai ter que talvez diferenciar, enfim, depende do tamanho do episódio. Vamos lá. Vamos lá, então. Pronto. Nossa, vai ficar muito bom. Isso aqui já tá grande, hein? Isso aqui tá bom, hein? Galera, será que é o touro que vai ressurgir, Mike? Acho que a gente precisa se chamar ao touro, hein? Ou esse aqui é o búfalo? É o touro? Isso aqui é o búfalo. Depois de chamar ao touro. Uia, rapaz, dá até um erro. Tem até um dente ali. Coloquei até um dente. Tá bom e o poder que ele tem. Você vai subir aí, Mike? Tá bom. A redstone... Tá bom o seu touro aqui. Eu tenho um balde, não tem aga. Deixa eu pego... Eu pego ali, eu pego ali, ó. Bom, mas só uma aga não dá, né? É, proteginho, proteginho. Deixa eu fazer uma coisa. Dá, dá. Uma aga que dá. Calma, aqui eu tenho aí, ó. Aí, ó. Dropei duas aí, ó. Aga. Tá bom, hein, cafeão. Tá bom, cafeão. Tô lá, tá bom. Ó, tô armando aqui, hein. Tô armando. Ó, pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, a TNT aqui já tá aberto. Cafeão, vamos fazer um lugar aqui pra gente poder... Sim, eu tô fazendo aqui agora. Boa, pra gente poder pelo menos se proteger. Qualquer coisa que acontecer, a gente tá aqui, ó. Pronto, vai. O Mark vai botar uma TNT especial? Ainda não, né? A gente não sabe se vai dar certo. Eu acho que esse é o plano, hein. A gente tá esperando desarmar o nosso pra tirar o deles, hein. Tô sentindo, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu taquei bem onde tinha água. Que que é isso? Isso aqui não, né? Então, vai, vai. Tá pronto, Mark? Tá pronto. Vai. Deixa eu quebrar aqui dali. 3, 2, 1 e... Queira o botão, queira o botão, queira o botão. Nossa, que susto. Meu senhor. Boa, foi, foi, foi. Caramba, hein. Se eu não tivesse colocado... Nossa senhora. Meu Deus, o David Orp morreu. Chegou até a falecer. Cadê o botão, cadê? Ai, meu Deus. Eu acho que o que a gente ainda tem. Não, tinha não, tinha não. Pronto, pronto, pronto. Mas que se a gente botar aquelas casas? A gente não viu ainda aquela casa, roubo de house. Vocês estão com a casa aí? Eu não tô com ela, não. Eu tenho, eu tenho. Ah, não, tenho, não. Coloca ali, coloca ali, pede. Não, tem sim, tem, sim. Você tem café, não? Eu vou falar pro chá. Eu tenho sim, eu tenho sim. Coloca duas aí. Vai que aciona, vai que aciona, vai que aciona. Vamo lá. Meu senhor. Agora pega, agora pega. Fica de onde... Ué. Nossa. Olha lá, eles ali, moço. Vamos sair, mas vamos sair, mas vamos sair. Não funcionou de nada. Essa woodhouse... Essa M-wide house aqui não tá falando nada. Ela não caiu. Ela não caiu. Vai, vai, continua, continua, continua. Vai, vai, vai. Eu tô vindo aqui embaixo pegar uma TNT, tá? Vai que aciona esse negócio? Tô doido. Quase acertando o dedo pra aqui. Quase, eu sonho de novo, eu sonho de novo. Tô botando aqui, essa aga me vira. Essa aga tá me vira. Café, a TNT tá pra nós. Tá muito acertando. Aaaaaaah! Nossa! Nossa, tudo de um justo lado que a gente não tinha. Caraca, mas o que eles tão fazendo aqui é com o dispenser, moço? Nossa, aqui é com o dispenser. Eu tenho dispenser aqui, vocês quiserem? Sai, sai, sai. Meu Deus, essas... Mas tem que recarrega o dispenser depois, moço. Vamos logo, vamos lá, só nossa chance. Vai, deixa eu ver se aqui em cima tem. Deixa eu ver se aqui em cima tem. Subi. Aqui, vamos, velho. Aqui, ó. Quem que vai... Aqui, ó. Tudo certo. Eu tenho uma química. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Estão dando risada no charme, não sei porquê. Vai, 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 vai. Nossa! Não deu certo. Nossa, foi quase por um segundo a gente matava eles. Eles vão tirar água, vão tirar água agora. Vai, usa o vaporizer, Mike? Você tem vaporizer? Eu tenho meteor TNT. Eu tô com medo de usar essa meteor TNT. E tem a custa do TNT, galera, que é uma aleatória, galera. E aí, galera. Preenche com o TNT agora. Vai carregando embaixo, Preenche. Eu tô fazendo um outro canhão aqui do lado, tá? Posicionar, moço? Então, faz aqui. Faz uma prática. Faz do outro lado, velho. Posicionar, moço? Boa, boa. Meu Deus. Nossa, o que aconteceu? Nossa! Caraca! Tira uma água, tira uma água deles, tira uma água deles. Sério? Tirou? Sério, tirou sim. Eu tô vindo. Ai, aqui pra mim tem água ainda. Aqui, ó. Vai mais uma, vai mais uma. Vai mais uma, vai mais uma. Ai! Quem bateu?